Ele tá vindo. O que eu faço? Você tá em qual cômodo da casa? Eu tô na cozinha. Ah, e tem porão? Eu, eu não sei. Eu tô vendo uma escada. Tá, então sobe. Tá bom. Tá, e agora? Calma aí, tem um banheiro? Tem. Legal, e a porta tranca por dentro? É, tranca. Escuta com atenção, tranca a porta, fecha, mas não fica dentro do cômodo, tá bem? Tá. E agora? Agora, em silêncio, vai pro cômodo mais distante. Encontra um armário e entra nele. Oi, Rose. Tá aí? Tá aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.